A felicidade dos vizinhos. Você que mandou o saque a nós? Todo mundo mandou, todos os vizinhos. Há dois anos nós mandamos todos os dias. Então vale um, né? A felicidade dos vizinhos. Então vale um, né? Não aguento mais esse carro aqui. Finalmente a prefeitura tomou uma previdência. Uma providência. O que você está indo? Finalmente. 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 E ele estava em frente à minha casa. Aí não sei como. Acho que foi até o horário que trouxe a minha casa. Foi o... A vizinha de lá tinha. Ah, tá bom. Aquela senhora do lado. E aí? E aí? Fui. É. O problema é que tem que virar, né? O problema é que tem que virar, né?